Olá, esse é o quarto vídeo dessa série de aplicação do metaforço das forças a grelhas. Nós já vimos no vídeo passado um exemplo de uma grelha hiperestática com grau de hiperestatidade igual a 1. Então, nesse vídeo agora nós vamos ver um exemplo de uma grelha com grau de hiperestatidade de 2 e assim a gente termina essa série. Então, nós temos aqui o exemplo de uma grelha hiperestática com grau de hiperestatidade igual a 2. Como é que a gente pode saber isso? Primeiro, nós temos que identificar o número de incômitas do problema do equilíbrio estático para grelhas. Nós temos um apoio, que é o engaste, esse apoio oferece restrição ao deslocamento transversal ao plano, deslocamento de direção Z e as duas rotações em torno de eixos do plano, que são os deslocamentos possíveis de grelha. São 3, então, encóbitas que são as reações associadas a esse engaste. Uma reação força, uma reação momento, duas reações momento. Os outros dois apoios são apoios simples e, em grelha, o apoio simples só impede o deslocamento na direção vertical e as rotações são liberadas. Então, nós temos duas reações de apoio nesses apoios simples. Portanto, nós temos cinco incômitas do problema do equilíbrio estático, que são as cinco componentes de reação de apoio, dos três apoios. Disponíveis para equilíbrio, nós temos três equações globais. Nós temos somatório de forças na direção transversal ao plano, direção Z, e somatório de momentos em torno de dois eixos do plano, eixo X e eixo Y, que podem ser tirados quaisquer desses eixos. São três equações globais de equilíbrio para cinco incógnitos. O número de incógnitos de excedência ao número de equações de equilíbrio é o grau de hiperestaticidade. Então, esse problema tem o grau de hiperestaticidade igual a dois. E o que nós vamos fazer, dentro da metodologia do meio das forças, é criar uma estrutura auxiliar chamada de sistema principal. E essa estrutura é uma estrutura isoestática, obtida a partir da estrutura original pela eliminação de vínculos. Para se chegar em uma estrutura isoestática, a gente precisa eliminar dois vínculos, porque o grau de hiperestaticidade é igual a dois. E é isso que a gente vai ver agora. O que nós temos nessa imagem são duas colunas. Uma coluna é para a descrição dos parâmetros do material que compõem essa grelha. E na coluna da direita, nós temos os parâmetros da seção transversal. Todas as barras desse modelo têm o mesmo material e têm a mesma seção transversal. Então, os parâmetros que nós vamos entrar aqui são o módulo de elasticidade e o coeficiente Poisson. Na verdade, o módulo de cisalhamento, que é o segundo parâmetro, g, ele é dependente do módulo de elasticidade e do coeficiente Poisson pela expressão que está indicada aí abaixo. Então, o que nós estamos adotando aqui como módulo de elasticidade é um valor de 100 mil megapascal. 1 megapascal é igual a 1.000 kilonewtons por metro quadrado. Isso é uma medida de módulo de elasticidade, uma unidade de força por área. O coeficiente Poisson é um parâmetro adimensional e aqui está sendo adotado, então, 0 a 25. E a expressão para o módulo de cisalhamento, g, então é o e dividido por 2 vezes 1 mais ni, que é o coeficiente Poisson. Então, isso dá um valor de 40 mil megapascal para g. E todas as barras têm esses parâmetros. E na seção transversal, a gente tem os seguintes parâmetros geométricos. São parâmetros integrais da seção transversal, que é igual para todas as barras. A área da seção transversal não é usada para gredos porque a gente não trabalha com efeitos no plano. Nós poderíamos trabalhar com a área efetiva para cisalhamento, que é esse AC, que é na direção Z, mas, nesse caso, nós não estamos usando esse parâmetro porque nós estamos desprezando a deformação por cisalhamento, nesse exemplo. Então, os outros dois parâmetros da seção transversal que nós utilizamos é o momento de inércia à flexão, que, no caso, é o momento de inércia em relação ao eixo local Y da barra, porque tudo em grelha se dá em relação ao eixo local Y. Isso nós já vimos lá no primeiro vídeo. E o outro parâmetro geométrico da seção transversal é o momento de inércia à torção, que seria uma inércia em torno do eixo da barra, que é a torção. A área que é adotada está sendo indicada, mas ela realmente não está sendo usada, que é 1.200 cm². A área efetiva para cisalhamento, se fosse utilizada nesse caso, seria de 1.000 cm². E o momento de inércia tem um valor de 540.000 cm³. E o momento de inércia à torção tem um valor de 900.000 cm³. Usando esses valores, nós temos o valor da inércia à torção, que é o produto do parâmetro g, o modo de cisalhamento, vezes o momento de inércia à torção, o gjt, é a rigidez à torção. E a rigidez à flexão é o produto do módulo de elasticidade e, vezes o momento de inércia. A relação que existe entre a inércia à torção, gjt, e a inércia à flexão, é gjt, é igual a 2 terços de ei. Nós vamos usar essa informação porque, no caso da solução de estruturas hiperestáticas, nós precisamos dos parâmetros de rigidez para resolver o problema, porque nós vamos calcular coeficientes, que são os coeficientes do método das forças, e os termos de carga do caso zero e os demais coeficientes de flexibilidade precisam dessa relação entre os valores de rigidez, de torção e de flexão. Como dito, dentro da metodologia de análise do método das forças, nós fazemos o problema recair na superposição de casos básicos isostáticos que utilizam uma estrutura auxiliar chamada de sistema principal. O sistema principal é obtido pela eliminação de vínculos da estrutura hiperestática original para se chegar a uma estrutura isostática. No caso, a gente tem o grau de hiperestatividade do problema igual a 2, então nós precisamos eliminar dois vínculos. Em princípio, a gente pode eliminar qualquer par de vínculos, mas a gente tem que tomar um cuidado para não criar algum tipo de instabilidade. No caso aqui, foi feita a eliminação dos dois apoios simples, cada um deles tem um impedimento, uma condição de compatibilidade externa que está sendo eliminada. E as incógnitas, que são chamadas de hiperestáticos, são os esforços associados aos vínculos eliminados. No caso, o impedimento de deslocamento transversal ao plano está associado às reações nesses apoios simples que foram eliminados. Então, os hiperestáticos são as reações de apoio nesses apoios, que nós chamamos aqui de X1 e X2. O problema, pelo método das forças agora, está em determinar quais são os valores que X1 e X2 devem ter para que a gente tenha de volta, restabelecido as condições de compatibilidade que foram eliminadas. No caso, foram eliminadas as duas condições de compatibilidade, o impedimento ou deslocamento transversal ao plano dos apoios simples. E este é o problema. Nós temos que, com a solicitação externa atuando, no caso, a carga de 20 ali naquele nosso central, nós vamos determinar quais são os valores que X1 e X2 devem ter para que a gente tenha de volta esses apoios. Isso é feito montando um sistema de equações de compatibilidade que é obtido a partir da superposição de três casos básicos. O primeiro caso é o caso em que a gente tem a solicitação externa isolada no sistema principal, com os hiperestáticos com valores nulos, e depois os demais casos, caso 1 e caso 2, cada um deles vai isolar o efeito de uma incógnita, o efeito de um hiperestático, e é isso que a gente vai fazer em seguida. Nós temos agora a solução desse problema, mas eu vou utilizar um programa de computador que está sendo desenvolvido aqui na PUC. Esse programa é desenvolvido na plataforma MATLAB, e o nome do programa é LESMINE, Linear Elements Structure Model. Isso é desenvolvido por mim e por alunos meus. O que vocês estão vendo aqui é a grelha, nosso objeto de estudo, e a gente pode olhar essa grelha tridimensionalmente. Então, eu vou dar um olhar, visualizar ela girando, para a gente ter a noção da tridimensionalidade dela. Aqui eu tenho, vou enquadrar ela mais ou menos, se vocês veem aqui as distâncias, nesse grid aqui, são exatamente as distâncias que foram indicadas. Então, ele tem o engaste, está simbolizado aqui por um cubinho e um apoio simples, e os dois apoios simples que também são indicados. E a carga de 20 aqui no norte central. O programa de computador, ele calcula os valores dos hiperestáticos, e nós vamos mostrar como esse cálculo é feito. No caso aqui, eu tenho as duas reações de apoio nos apoios eliminados, que já estão indicados os valores. Isso vai aparecer durante todo o processo. Eu também tenho como resposta do problema a configuração deformada do modelo. É o que está sendo indicado agora em relevo, saindo do plano da grelha. E vocês veem que nos apoios, obviamente, os deslocamentos transversais ao plano são nulos. E vocês veem a configuração deformada. Eu também posso mostrar aqui o diagrama de momento fletor do problema. Vou aqui fazer uma visualização, girando aqui o modelo, mostrando como os diagramas ficam saindo do plano em relevo. Eu vou desligar aqui a régua, porque não há necessidade disso, vou mostrar só o grid aqui. E eu vou também mostrar o diagrama de momentos torçores, que estão indicados. Na verdade, o diagrama não é mostrado, porque são mostrados os valores disso. Nós vamos chegar nesses valores, nesses diagramas de momentos fletores e torçores, no final do problema. O que eu vou fazer agora é criar o sistema principal, eliminando vínculos da estrutura, e já vou fazer o caso zero. O caso zero é aquele que nós temos na estrutura, o sistema principal isostático, nós vamos ter a solicitação externa aplicada. E o programa vai calcular para a gente os termos de carga. Depois, nós vamos ver como é que esses termos de carga são determinados fazendo as contas. Então, o computador está nos fazendo uma simulação do método das forças, e nós vamos calcular numericamente os valores, e depois, analiticamente, nós vamos mostrar como esses coeficientes, os termos de carga, são determinados. Como é que eu crio o sistema principal? Eu elimino o vínculo. Então, eu venho aqui no programa, salienta esse nó, e o que eu vou fazer é retirar esse apoio. Retirar esse apoio é simplesmente eu clicar aqui e dizer que não tem restrição ao deslocamento na direção Z. É isso que está sendo mostrado aqui. Vou aplicar, e aí eu vejo que eu fiquei sem o apoio. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro apoio, tirando aqui, então, a restrição. Isso é, simplesmente eu indico o nó, e digo que não tem apoio, e aí eu aplico nele. Isso que eu tenho agora, então, é o caso zero. O caso zero, então, é a solicitação externa, que é essa carga de 20 indicada, aplicada na estrutura isostática auxiliar, que é o sistema principal. O que eu vou calcular do caso zero são os chamados termos de carga. O que são os termos de carga? São os deslocamentos, ou rotações, no caso, são os deslocamentos nas direções dos limpos rompidos para se chegar no sistema principal. O programa, eu preciso processar os dados, porque eu modifiquei o problema, então, eu vou processar os dados, e vou ampliar de novo aqui, vou ver o meio para a gente ver melhor, e vou ver a configuração deformada. A configuração deformada desse modelo vai me dar justamente a possibilidade de verificar quais são os valores dos termos de carga. O que são os termos de carga? Eu chamei esse apoio aqui, essa reação desse apoio que foi eliminado de X1, que é essa reação vertical. Então, o termo de carga é delta 1,0, que é o deslocamento na direção de X1, no caso zero, esse valor aqui. Como é que eu posso saber? O programa me dá esse valor. Então, se eu clicar aqui nesse nó, eu tenho essa informação. O programa está me dizendo aqui que o deslocamento desse ponto na direção Z é igual a menos 0,7901 milímetros negativos. Esse negativo significa que é contrário ao que eu vou arbitrar, no caso 1, para X1 unitário. A gente vai ver. Eu, como vou arbitrar X1 para cima, o valor negativo está consistente. Então, e no outro apoio eliminado, que seria o delta 2,0, e o deslocamento na direção Z provocado pela solicitação externa na direção do peristático X2, eu também calculo aqui. De novo, eu tenho esse valor, menos 0,1975. Isso nós vamos resumir já já todos esses valores. Mas eu queria, antes de fazer isso, mostrar o que nós também temos, no caso 0, o diagrama de momentos fletores. Nesse caso, eu tenho aqui apenas uma barra que tem momentos fletores, as outras três barras aqui, elas estão descarregadas, porque estão em balanço livre, sem nenhuma carga, só tem uma carga, que é de carga de 20 nesse nó. Então, só tem momento fletor na barra aqui central. E esse valor é um momento fletor que traciona as fibras superiores, está saindo aqui do plano. e as outras barras dentro do 0. O valor aqui do momento não engasta aqui, é o que está dando. Isso aqui é um problema exostático, simples de ser resolvido. O momento torçor, nesse caso, 0, ele é 0. Eu não tenho nenhuma barra com momento torçor nessa situação. Eu não estou mostrando aqui o diagrama de um esforço cortante, porque nós estamos desprezando a energia de deformação do cisalamento, e ela não é necessária. Mas também podemos mostrar, o programa mostra isso também. Então, vamos resumir o que nós vimos em termos de resultados obtidos do caso 0 para os termos de carga. Resumindo o que nós acabamos de determinar pelo programa de computador, pelo LESM, nós temos aqui os termos de carga do caso 0. Eu estou reproduzindo aqui essa figura, a configuração deformada, ou seja, a elástica do modelo. De novo, essa elástica sempre é desenhada com uma escala para o deslocamento se exagerar. Nós não veríamos. E está sendo indicado, então, o termo de carga delta 1,0, que é o deslocamento na direção do primeiro apoio eliminado. Ele sai do plano na direção para baixo, porque a carga também é para baixo, e o delta 2,0 também. Então, os dois termos de carga são negativos, porque eles são contrários ao que nós vamos aplicar como hiperestático x1 igual a 1, no caso 1, que é para cima, que nós vamos aplicar, e o delta 2,0 também é negativo, porque é contrário ao que nós vamos aplicar como x2 igual a 1. Os valores estão indicados, isso foi o programa que calculou, nós vamos também determinar analiticamente como se chegou nesses valores através do cálculo pela expressão do termo de carga que é calculado pelo princípio das forças virtuais. Então, menos 0,7901 milímetros, que é um deslocamento muito pequeno, que a gente não vê, só ampliando a escala de deslocamento para a gente conseguir enxergar na escala aqui de metros, aqui a gente não veria nada. E o delta 2,0 é menos 0,1975 milímetros também. Agora eu vou fazer o caso 1 do problema, então eu vou mostrar aqui o modelo, na verdade o caso 1 é o hiperestático, x1 isolado no problema. x1 é uma incógnita, então o que nós temos que fazer, o que nós fazemos dentro do procedimento do método das forças, é usar um valor unitário para x1, e nós vamos colocar então x1 em evidência. Isso vai ser mostrado lá no final, mas agora no computador nós vamos fazer o caso 1 para x1 unitário. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar essa solicitação externa. Retirar a solicitação externa no programa é muito simples, basta eu selecionar aqui o nó que tem a carga e colocar um valor nulo dessa para a carga aplicada. Então aqui o que eu tenho é uma estrutura sem nenhuma carga nesse momento, mas eu vou aplicar então o hiperestático x1 com valor unitário. Eu vou no nó, onde foi o primeiro apoio simples eliminado, que é o nó associado a x1, eu vou aplicar uma força na direção transversal z, mas para cima. Então ele é o nosso x1 igual a 1 para cima. Isso, na verdade, já estabelece uma convenção de sinais, ou seja, todos os termos de carga nesse ponto e os coeficientes de flexibilidade nesse ponto terão um sinal positivo que estiver na direção do x1 unitário para cima, que nesse caso é a direção vertical. Então eu apliquei, aqui eu tenho então a força x1 aplicada, eu vou processar esse dado, então o que eu tenho é o x1 igual a 1 aplicado e eu posso medir, o programa pode me determinar, calcular os valores dos coeficientes de flexibilidade do caso 1. e são os coeficientes cujo segundo índice são delta e j, o segundo índice do caso 1 é o índice j igual a 1. Então os dois coeficientes, delta 1,1 e delta 2,1, são os coeficientes de flexibilidade do caso 1. E o programa vai fazer isso, simplesmente ele calcula para mim. Então eu vou botar aqui a deformação e eu verifico a configuração deformada do modelo, que está comentado aqui em vermelho, e eu posso medir aqui o programa, está me calculando os valores dos termos de carga. Depois eu vou mostrar as expressões analíticas desses coeficientes, que vai dar exatamente esses valores aqui que o programa está calculando. Então eu vou clicar aqui e eu vejo que existe aqui um valor que é 0,0889 milímetros. O programa não sabe que nós estamos fazendo a simulação do método das forças. A unidade do coeficiente de flexibilidade, na verdade não é em milímetros, é a unidade, no caso, milímetros, dividida pela unidade do peristático, que é quilonewton. Então é milímetros por quilonewton. E isso vai ficar claro depois porque a unidade do termo do coeficiente de flexibilidade é a unidade, no caso, de deslocamento de milímetros, dividida pela unidade do peristático. Então o valor é esse, e aqui eu vejo que ele é para cima. O delta 1,1 é esse valor aqui que é o deslocamento na aplicação do x1 igual a 1. O delta 1,1, o delta 2,2, todos que têm o índice i igual a j sempre são positivos. Isso sai naturalmente, a gente vai mostrar analíticamente isso. Mas fisicamente a gente vê que não pode ser um deslocamento no ponto de aplicação da força, tem que ser na direção da força, não pode ter de outra maneira. E já no caso, o deslocamento delta 2,1, que é o deslocamento na direção de x2, ou seja, no ponto do outro apoio que foi eliminado, ele está sendo para baixo. Eu estou vendo que a elástica aqui está vermelha está para baixo, a configuração da elástica está para baixo. Então, se eu clicar aqui, eu vejo esse valor, e o valor é menos 0,790 milímetros. Esse valor, ele também está mostrando em milímetros, o programa está mostrando, mas de fato, o coeficiente de flexibilidade tem essa unidade milímetro dividida por clonímetro, e a gente vai ver isso depois. Então, agora nós vamos resumir aqui, daqui a pouco vamos resumir esses valores, mas só para mostrar, nós precisamos também mostrar os diagramas de momentos fletores do problema, porque a gente vai precisar disso para o cálculo analítico dos coeficientes de flexibilidade e também dos termos de carga. Esse diagrama aqui é o diagrama de momentos fletores do caso 1, é o que a gente chama de M1. Então, o que eu tenho é que as barras, esse trecho em balanço aqui da frente, ele está descarregado, então o momento é nulo, já onde tem a aplicação da força, tem esse momento que traciona as fibras inferiores de 2, e depois eu tenho o momento, também esse triângulo que varia de 0 até 4, traçando as fibras inferiores. A maneira de traçar esse diagrama, nós já vimos nos vídeos anteriores, então eu vou aqui, eu não estou realmente me detendo muito nessa questão do traçado dos diagramas, dos casos básicos, eu vou deixar isso para vocês fazerem como exercício. É simples, eu vou salientar uma ou outra coisa aqui, mas é bastante simples. Então, eu tenho os momentos fletores, nesse caso, está sendo mostrado, e o momento torçor. também vejo que só uma barra tem o momento torçor, diferente de zero, esse menos 2 aqui, as outras barras são nulos, a gente também já explicou isso, porque as barras extremidades sempre tem um momento, uma extremidade livre, sempre tem um momento torçor nulo. Nesse caso, tem duas, essa aqui é uma extremidade livre total, essas duas barras da frente. Outra coisa, salientar que o torçor aqui nessa barra central, ele é igual à flexão no final daquela barra em balanço onde é aplicado o x1. É aquilo que nós já vimos, a interação entre flexão e torção, a flexão na barra onde é aplicado x1 é igual a 1, ela se transforma em torção na outra barra, nós explicamos isso também nos vídeos anteriores. Então, agora, eu vou resumir os valores dos coeficientes de flexibilidade do caso 1. Os resultados que nós acabamos de tirar do programa Lesbian para o caso 1 estão resumidos nessa figura. O que nós temos aqui é o caso 1, que é o hiperestático x1 isolado no sistema principal, e nós aplicamos um x1 igual a 1, mas o caso 1, na verdade, ele é tudo, ele é o produto do que acontece aqui dentro do colchete para x1 igual a 1 vezes o x1. Do lado de fora, aqui é o valor que é uma incógnita que nós queremos resolver. O que nós estamos fazendo é colocando em evidência a incógnita, ou seja, isolando o efeito dela. E o programa de computador nos deu aqui uma elástica que eu estou reproduzindo aproximadamente aqui com essa cor, com a cor vermelha, e eu estou indicando aqui o que o programa calculou, que são os coeficientes de flexibilidade flexibilidade do caso 1, que é o delta 1,1, que é o deslocamento na direção de x1 provocado por x1 igual a 1, e o delta 2,1, que é o deslocamento na direção de x2 provocado por x1 igual a 1. Os valores, o programa calculou, depois analiticamente vamos determinar esses valores, mostrar como é que esses valores se chegam, mas nós temos, o programa determinou aqui esses valores em milímetros, 0,0889 milímetros, mas a gente sabe como isso aqui está multiplicando por uma força que é em quilômetro, o valor desse coeficiente de flexibilidade, tem uma unidade que é milímetros por quilômetro, que é a unidade, dividido por quilômetro, que é a unidade do hiperestate. A mesma coisa, o delta 2,1, você vê que é positivo o delta 1, e o delta 2,1 é negativo, é para baixo, contrário, vai ser aplicado como x2 igual a 1. Essa é a convenção de sinais para os termos de carga e coeficiente de flexibilidade, que é menos 0,0790 milímetros por quilômetro, que é a unidade dos coeficientes de flexibilidade. Bom, agora eu vou mostrar a criação do caso 2. Então, eu vou voltar aqui para o modelo. Nesse caso, o caso 2 aqui, o que eu tenho que fazer é eliminar essa força aplicada x1 igual a 1, porque no caso 2, o que eu tenho é o valor peristático x2 com o valor unitário. Então, eu vou retirar essa força, simplesmente eu venho aqui e aplico uma força com o valor zero. É o que vai retirar isso. E eu aplico. E, nesse momento, eu vou aplicar no ponto do segundo apoio eliminado, que é aqui nessa extremidade aqui direita do modelo, eu vou aplicar uma força unitária para cima também, ou seja, x2 igual a 1 está sendo aplicado para cima, o que dá os coeficientes de delta 2,0, delta 2, delta 1,2 e delta 2,2 todos são positivos na direção aplicada. Então, aqui, essa é a minha, eu vou aplicar aqui a força. Então, eu tenho x2 igual a 1. Esse é o caso 2 com x2 igual a 1. Eu vou analisar isso, eu tenho que processar esses dados, porque eu modifiquei o modelo, então, eu vou ampliar aqui de novo a imagem, e eu tenho, então, aqui, a minha configuração deformada, me dá, mostrado aqui, linha vermelha, eu tenho, eu posso medir, o programa pode calcular para mim, os coeficientes de flexibilidade do caso 2, que são o delta 1,2 e o delta 2,2. O delta 1,2 é o deslocamento na direção de x1, ou seja, na direção do primeiro apoio eliminado, provocado por x2 igual a 1, que é o coeficiente de flexibilidade, delta 1,2, o programa pode medir e a gente vê que o valor é menos 0,79, zero, que é exatamente o mesmo valor do que nós calculamos no caso 1 para o delta 2,1. Isso a gente vai ver depois, porque isso vem da própria expressão do princípio das forças virtuais para o cálculo do coeficiente de flexibilidade delta ij. A gente vai ver que sempre o delta ij é igual ao delta ji. Isso é demonstrado pelo princípio das forças virtuais. E esse valor aqui é em milímetros, mas de novo, o programa não sabe que nós estamos fazendo a simulação do meio das forças, para ele é um deslocamento em milímetros, mas a gente sabe que o coeficiente de flexibilidade tem unidade aqui no caso de milímetros dividido pela unidade do peristátil que é quilonil. Então, esse é o valor e eu tenho aqui no outro ponto, no ponto onde o apoio, segundo apoio eliminado, ou seja, bem onde foi aplicado o x2 igual a 1, eu tenho aqui o valor que é 0,2765 milímetros por quilonewton, que é o valor do delta 2,2. Vamos resumir isso já já, mas antes de resumir, eu vou mostrar aqui o diagrama de momentos fletores do problema, que eu estou vendo aqui é uma flexão nessas barras, ou seja, aquela barra lá de trás que está descarregada a flexão nela é nula, obviamente, aqui eu tenho uma flexão nessa barra do ponto de aplicação de x2 igual a 1 e eu tenho uma flexão aqui na barra da frente aqui, tracionando as fios de baixo, ambas, uma com valor máximo 2, outra com valor máximo 4. e aí eu vejo que na barra central eu tenho o momento que inverteu, agora passou para ser o momento de cima, isso aqui é o que a gente já viu, que é aquela configuração em 1 ou em C, em que na configuração em 1 ou em C, há uma transmissão via torção entre as pernas do U, no caso, a torção aqui vai ser exatamente 2, nós vamos ver depois mais 2, já em seguida, mas essa flexão de 2, tracionando as fios de baixo, ela se transfere via torção nessa barra do meio do U para a flexão no início da segunda perna do U e invertendo o sentido, isso a gente já viu porque já explicou isso no vídeo anterior. Outra coisa interessante é a gente verificar que no meio dessa barra central o momento de seletor é zero, isso tem a ver com o fato de que a distância aqui, o que é o momento de seletor? É o momento em torno do eixo perpendicular ao eixo de trecha barra no plano, e esse eixo aqui no meio a força x2 igual a 1 ela passa a distância é zero, passa bem no eixo, então o momento ali é nulo, então como o momento de seletor varia linearmente que a gente tem esse diagrama que começa com 2 tracionando as fios superiores e termina lá no final no engaste com 2 tracionando as fios de baixo, tá, então esse é o diagrama de um momento fletor, hoje de novo não vou descer muito mais detalhes do que isso, isso já foi visto no outro vídeo como que se faz isso, mas o programa está mostrando isso aqui, depois nós vamos utilizar isso e também a torção que eu vou mostrar agora para determinar os valores dos termos de carga e os coeficientes de flexibilidade, a torção então como eu disse ela nas extremidades livres sempre é zero, mas aqui tem esse mais 2 que é a flexão que era na barra daqui da frente que transformou em torção nessa segunda barra daqui da frente e depois eu tenho uma torção de mais 4 que foi a torção induzida pela flexão da barra aqui da frente, tá, então a gente existe essa interação entre flexão e torção no caso as barras fazem 90 graus entre si e a flexão se transforma integralmente em torção na outra barra, então agora eu vou resumir os valores dos coeficientes de flexibilidade do caso 2 como resultado final do caso 2 essa figura está mostrando valores dos coeficientes de flexibilidade então eu tenho aqui o caso 2 o pré-estático x2 isolado no sistema principal mesma coisa nós utilizamos o valor unitário de x2 e colocamos x2 em evidência lá de fora os coeficientes de flexibilidade são os deslocamentos nas direções dos vínculos rompidos para se chegar no tempo principal provocados por x2 igual a 1 então eu tenho delta 1,2 que é o deslocamento na direção x1 provocado por x2 igual a 1 e o valor é o mesmo valor do coeficiente de flexibilidade delta 2,1 a gente já falou sobre isso a gente vai mostrar daqui a pouco já já como é que esses valores são iguais e ele é negativo porque está saindo na direção oposta ao que a gente aplicou como x1 igual a 1 no caso 1 e o delta 2,2 é o deslocamento na direção de x2 provocado por x2 igual a 1 ele tem que ser positivo a gente vai ver também sempre o termo 1,1,2,2 ou qualquer i igual a j sempre é positivo e aqui a gente tem o valor indicado e a unidade indicada o programa aqui determinou esses valores mas nós vamos mostrar como se calcula analiticamente todos os valores desses coeficientes e termos de carga utilizando o princípio das forças virtuais e quando a gente montar então o sistema de equações de compatibilidade do problema dentro então da metodologia de análise pelo menos das forças o que nós vamos fazer agora é restabelecer as condições de compatibilidade que foram violadas quando nós criamos o sistema principal o que nós temos aqui são duas equações que impõem que os deslocamentos nos apoios que foram eliminados deslocamentos na direção transversal ao plano de direção Z sejam nulos para isso eu vou utilizar os valores os termos de carga que foram obtidos do caso 0 e os coeficientes de flexibilidade que foram obtidos nos casos 1 e 2 então a equação a primeira equação que a gente tem aqui é a soma do deslocamento na direção do primeiro apoio eliminado no caso 0 que é o delta 1,0 mais o produto de delta 1,1 vezes x,1 lembrando que o coeficiente de flexibilidade de delta 1,1 foi provocado por x,1 igual a 1 mas o deslocamento naquele ponto no total no caso 1 é o produto de delta 1 vezes x,1 por função da encógnita x,1 e no caso 2 o deslocamento naquele ponto é o produto do delta 1,2 que foi provocado por x,2 igual a 1 vezes x,2 tudo isso nós somamos nós superpomos essa é a superposição dos três casos e o que a gente obtém e a gente impõe que seja igual a 0 na superposição com isso a gente tem uma condição de compatibilidade a gente reestabelece que o apoio naquele ponto impõe que o deslocamento vertical seja nulo é uma equação de compatibilidade que tem como incógnitas os hiperestáticos x,1 e x,2 a mesma coisa a gente vai fazer para o segundo apoio eliminado vou impor que a superposição do caso 0 caso 1 e o caso 2 dos deslocamentos calculados naquele ponto seja nulo sendo que no caso 0 é o deta 2,0 no caso 1 é o deta 2,1 vezes x,1 x,1 não é incógnita deta 2,1 provocado por x,1 igual a 1 deta 2,2 é provocado por x,2 igual a 1 multiplicando por encógnita x,2 e aí eu tenho a segunda equação de compatibilidade que reestabelece que o deslocamento na direção do segundo apoio eliminado o deslocamento na direção z seja nulo isso é clássico do meio das forças a gente sempre tem número de equações é o grau de hiperestaticidade para cada vínculo eliminado a gente tem uma equação de compatibilidade esse método também é chamado método da compatibilidade por causa disso são equações finais são equações de compatibilidade e é chamado método das forças porque as incógnitas aqui no caso são forças poderia ser momento mas nesse caso aqui são forças e nós já vimos também a expressão genérica dos termos de carga e do a expressão genérica de um termo de carga e de um conhecimento de flexibilidade estou dizendo genérica porque eu estou mostrando em função com o índice i que pode variar de 1 ou 2 então eu tenho delta i0 na verdade pode ser delta 1 0 ou delta 2 0 um desses dois aqui e a expressão do princípio das forças virtuais ele dá então uma energia de deformação virtual interna de flexão e a outra parcela é energia de deformação virtual interna de torção nós estamos aqui desprezando a energia de deformação precisariamente porque ela é realmente muito pequena em relação às demais essa dedução já foi feita em outra instância isso é análogo é feito para o pórticos planos a gente também já resolveu um problema com isso nesse caso aqui a diferença em relação ao exemplo anterior é que a gente tem dois termos de carga e daí a gente vê também os sinais que podem ocorrer dependendo da combinação dos diagramas e dos torçores a gente vai mostrar sucintamente como se determina como se calcula essas integrais a gente faz isso de uma maneira no caso da flexão energia de deformação por flexão a gente tem uma tabela que a gente combina os diagramas como é para a pórtica e no caso da torção como os valores dos diagramas de torção em cada barra são constantes essa integral vai sempre se trivializar em somatório de integral em cada barra sendo que em cada barra o valor é constante vai ficar só a integral dx que é o comprimento da barra o coeficiente de flexibilidade a NARA é genérico no sentido em que a gente está variando I e J os dois índices dos coeficientes entre 1 e 2 então eu vou ter quatro coeficientes que são delta 1,1 delta 1,2 delta 2,1 delta 2,2 e a gente mostra que pelo fato de ter um produto desses diagramas a gente está demonstrando que o delta I e J igual a delta J porque a ordem dos fatores não altera o produto e por isso que esses dois coeficientes aqui embora sejam fisicamente diferentes um é o colocamento de um ponto provocado pelo hiperestático x1 outro é provocado por x2 mas ele sempre tem valores iguais e a outra coisa também é quando o I igual a J o integrando o que está dentro do integral é uma grandeza ao quadrado e uma grandeza ao quadrado é sempre positiva então isso também demonstra que o delta 1,1 delta 2,2 eles são sempre positivos então essa aqui a equação final isso a gente determina então os valores quais são os valores que x1 e x2 devem ter para que a gente tenha de volta restabelecido as condições de compatibilidade que foram eliminadas esse é o procedimento padrão do meldo das forças só que no caso aplicado para uma grega hiperestática com grau de hiperestatário de boa 2 esse sistema de equações de compatibilidade tem seis termos na verdade cinco porque o delta 1,2 igual a delta 2,1 isso já foi visto no exemplo anterior eu só vou mostrar aqui um detalhe só do cálculo do termo de carga delta 2,0 o que eu tenho aqui os outros são análogos o que eu tenho aqui é o caso zero dos diagramas M0 e T0 no caso o torsor do caso zero é nulo então a parcela de torsão vai ser anulada o que eu tenho aqui é o diagrama M2 que já foi mostrado ali no computador foi salientado também como é que a forma do diagrama aqui tem a torsão do diagrama T2 mas como ele vai multiplicar um valor nulo aqui na combinação nem vai ser usado a gente vê aqui no diagrama M0 a única barra que tem um diagrama diferente de zero é a barra central e essa barra aqui no M2 ela tem esse diagrama que varia linearmente começando com dois tracionando as fibras superiores e chegando lá no final com dois tracionando as fibras inferiores o único ponto aqui nós vamos fazer então essa combinação desse diagrama essa é a expressão por delta 2,0 eu só salientando aqui eu tenho aqui um diagrama triangular abrangendo todo o vão da barra que tem o comprimento 4 e aqui tem esses dois triângulos que na verdade que dá esse diagrama linear o que eu só queria mostrar é salientando que a combinação mais simples aqui é uma decomposição desse diagrama linear em dois triângulos um tracionando as fibras superiores abrangendo todo o vão e o outro também tracionando as fibras inferiores também abrangendo todo o vão isso é muito mais simples porque a gente tem que combinar agora o triângulo do M0 com cada um dos dois triângulos nessa barra e é isso que a gente tem aqui eu tenho o delta 2,0 eu já boto o EI do lado de fora porque ele é constante para todas as barras e a combinação desse triangular que traciona as fibras de cima de 80 com esse triângulo aqui do M2 que também traciona as fibras de cima a combinação desses dois como traciona as mesmas fibras está mais mas o 80 ele está lá no fundo está lá no ponto do engaste e esse dois daqui de cima ele está na frente a combinação de triângulos que tem alturas nas extremidades opostas dá um coeficiente de um terço então o que eu tenho de um sexto desculpa aí tem um sexto vezes dois do M2 vezes oitenta do M0 vezes quatro que eu combino da barra depois eu vou combinar o oitenta com esse dois que está tracionando as fibras de baixo sendo que oitenta tracionando em cima dois tracionando embaixo dá o sinal de menos agora oitenta tem a altura lá no engaste e aqui o dois também então isso dá um coeficiente de um terço então eu vou ficar com menos um terço vezes dois que é o valor do M2 vezes oitenta que é o valor do M0 vezes quatro que eu combino da barra mais um sobre GJT que é a rigidez da flexão inversa da rigidez da flexão vezes zero porque a combinação de T2 e T0 dá zero porque T0 é zero o que nós fazendo essas contas a gente chega num valor de um coeficiente de um termo de carga que é menos 320 terços dividido por aí e se nós fizermos as contas a gente vai chegar justamente usando o valor de EI que a gente conhece a gente vai chegar justamente no valor que o programa determinou todos os outros coeficientes são determinados os termos de carga os coeficientes de flexibilidade são calculados de uma maneira análoga combinando esses diagramas com as expressões que foram indicadas isso é um trabalho é trabalhoso mas é um procedimento que não tem tanta dificuldade o que eu queria acelerar aqui mais é essa questão de como decompor esse diagrama que varia de traciona em cima para traciona embaixo e isso é bastante utilizado também depois que nós calculamos determinando todos os valores dos termos de carga e dos coeficientes de flexibilidade o que nós temos que fazer é resolver o sistema de equações de compatibilidade aqui eu já estou mostrando esse sistema de uma forma matricial é o mesmo sistema de equações só que agora a gente tem o vetor dos termos de carga os coeficientes de flexibilidade mostram eles compõem então o que a gente chama de matriz de flexibilidade e aqui tem o vetor das encórdias todos os hiperistais os valores que foram calculados nós só mostramos o valor do cálculo do delta 2,0 que é esse menos 320t os outros são inteiramente análogos e todos eles são em função de 1 sobre i só salientar que as expressões da energia de deformação por torção são em função de 1 sobre gjt a gente utilizou para condensar tudo em função de 1 sobre i a gente utilizou a relação que existe entre a rigidez a torção e a rigidez a flexão se vocês lembrarem gjt é 2 terços de i isso foi mostrado lá no começo para os valores que foram indicados isso tudo porque a gente está colocando tudo em função de 1 sobre i isso vai se cancelar nesse sistema de equações e com isso a gente pode determinar os valores dos hiperestáticos x1 e x2 que são estranho de caso que x1 os dois são positivos ou seja eles têm a direção igual a direção do que foi arbitrado como x1 e x2 unitário nos casos 1 e 2 o valor do x1 é menos 12 e 77 mais 12 e 77 e o valor de x2 é mais 4 e 36 quilo newton os dois a análise da grelha hiperestática pelo metasforças não termina na determinação dos hiperestáticos o que nós estamos interessados são nos esforços finais também podemos calcular deslocamentos finais e a gente vai usar a mesma superposição de casos básicos para obter os esforços internos finais isso é conveniente porque nós já calculamos esses diagramas de esforços internos dos casos básicos e essa superposição é mais simples de ser feita agora então por exemplo nós quisermos determinar os momentos fatores finais do problema eu vou superpor os diagramas M0 com o diagrama M1 ponderado por x1 e o diagrama M2 ponderado por x2 porque o M1 e o M2 são diagramas provocados no valor unitário de x1 e de x2 a mesma coisa para o momento torçoso se tivesse um esforço importante seria igual então t é igual a t0 mais t1 vezes x1 mais t2 vezes x2 mas nesse caso os valores de x1 e x2 são conhecidos porque nós determinamos através da solução do sistema de equações de compatibilidade que são os valores aqui indicados então aí a gente termina o problema o que nós vamos fazer agora então é mostrar o final do processo o que nós temos que fazer é determinar montar um sistema de equações de compatibilidade é o que já foi feito e a gente vai agora mostrar como a superposição dos casos básicos com os valores determinados para os hiperistáticos realmente resulta na solução do problema então o que eu vou fazer aqui para mostrar isso demonstrar isso através do programa eu vou abrir aqui um outro arquivo em que é o mesmo problema mas eu tenho duas grelhas no mesmo modelo elas são isoladas mas reparem que o que nós temos aqui é os modelos iguais sendo que o modelo aqui de trás ele é o modelo original com os apoios impedindo os deslocamentos verticais e o que nós temos aqui a carga está aplicada de 20 também aqui no meio e o que nós temos aqui é o sistema principal ou seja a estrutura isostática só que eu substituí eu apliquei o x1 e o x2 com os valores finais que foram obtidos pela solução das equações de compatibilidade do problema essencialmente isso aqui está mostrando o seguinte aqui eu tenho uma superposição dos três casos básicos o caso o carregamento dos três casos básicos é o carregamento 20 o carregamento do caso 1 que a gente aplicou com x1 igual a 1 agora ele sempre o valor de x1 a gente estava colocando em evidência então o que eu estou fazendo o caso 1 completo é o caso que tem a aplicação de x1 igual a 1 vezes o valor de x1 que nós acabamos de determinar que tem esse valor 12,77 quilômetros não estou mostrando as unidades para não poluir aqui a imagem e o valor de x2 determinado é esse valor de 4,36 quilômetros então o que nós temos aqui na frente é a superposição dos três casos básicos e o que nós vamos demonstrar resolvendo esse problema é que a superposição com esses valores determinados de peristática faz o problema ter a solução original então eu vou aqui processar esses dados e vou mostrar que a configuração deformada desse modelo dos dois modelos é absolutamente igual então o que eu tenho aqui você vê que esses deslocamentos aqui nesses pontos da extremidade embora eles não tenham apoio para impedir aqui mas os valores das forças aplicadas são tais que fazem com que esses dois deslocamentos transversais nessa extremidade e na extremidade lá onde tinha o x1 e na extremidade onde tem o x2 eles são nulos ou seja obviamente a gente forçou com que eles fossem nulos mas determinamos os valores de x2 para que esses dois deslocamentos transversais fossem nulos nós temos absolutamente a mesma configuração deformada e nós temos também os mesmos esforços então eu posso ver aqui o momento fletor dos dois problemas eu vou reduzir aqui o tamanho só para ver melhor e o que eu tenho é exatamente os mesmos diagramas de momentos fletores nos dois modelos um modelo hiperestático original e no modelo isostático só que com força x1 e x2 iguais aos valores das reações de apoio que nós determinamos pela equação de compatibilidade eu tenho eu não vou também descer detalhes disso a gente vai mostrar como que isso é feito esse diagrama final de momentos fletores aqui ele é obtido pela superposição dos diagramas dos demais dos três casos sendo m0 mais m1 vezes x1 x1 final que nós obtivemos e mais m2 vezes x2 então isso é assim que a gente obtém os momentos finais no meio das forças a gente faz também uma superposição e no caso eu tenho aqui o diagrama de momento torçor que é obtido também uma superposição mas de novo aqui nessas barras de extremidades com apoio simples a torção é nula só tem momento torçor aqui na barra central e essa barra da frente e os momentos são absolutamente iguais nos dois modelos porque nós forçamos nós fizemos com que fossem iguais também posso mostrar aqui só por uma curiosidade o diagrama de esforço cortante nas barras e isso é para mostrar o que o programa mostra quer dizer a capacidade do programa de fazer essa simulação esse programa ele não só analisa grelhas mas ele analisa também pórticos planos treliças e também pórticos espaciais e treliças isso a gente vai mostrar em outra ocasião esse programa está disponível é um programa aberto em código didático foi feito justamente para fazer a continuação desse curso que é o como que se desenvolve isso no computador mas isso é ponto para outra ocasião este vídeo então ele finaliza uma sequência de quatro vídeos sobre a análise de grelhas hiperestáticas pelo método das forças o primeiro vídeo a gente caracterizou o comportamento de grelhas fazendo uma comparação com o comportamento de pórticos planos que nós já tínhamos visto anteriormente o comportamento é caracterizado pelas forças que atuam em grelhas em relação a forças que atuam em pórticos planos os tipos de deslocamentos os tipos de esforços internos e isso foi também aquelas deformações elementais que ocorrem em um elemento infinitesimal de barro o segundo vídeo foi análise de uma grelha isostática em que a gente detalhou como que se determina os diagramas de momento fletor momento torçor a gente viu a interação que existe entre momento fletor e momento torçor e a gente mostrou como é que isso vai para a grelha o terceiro a gente resolveu o terceiro vídeo a gente resolveu uma grelha hiperestática com o grau de hiperestaticidade igual a 1 e nesse último vídeo a gente resolveu uma grelha com o grau de hiperestaticidade igual a 2 o método das forças é um método simples de ser entendido mas ele é trabalhoso primeiro a gente tem que saber criar esse sistema principal eliminando vincos isso às vezes pode ser complicado nos dois exemplos que a gente viu nem foi tanto porque a gente eliminou apoios e também a gente tem que determinar esses diagramas dos casos zero são diagramas para modelos isostáticos que são os sistemas principais mas mesmo assim isso tem uma certa dificuldade e a terceira dificuldade é a determinação dos termos de carga dos coeficientes de flexibilidade que é um cálculo às vezes que pode ser trabalhoso são expressões do princípio das forças virtuais que envolvem integrais com integrando que são um produto de diagramas de momentos retores em barras e momentos torsores em barras isso tudo é realmente trabalhoso a resolução manual disso a gente está entendendo mais porque o método das forças ele é importante a gente entender mas na prática o que se usa são programas de computador como foi mostrado nesse vídeo o programa LESM e que ele é muito prático e hoje em dia os cálculos são todos feitos dessa maneira só uma observação o programa LESM não utiliza o método das forças utiliza o método de trocamento que é um método muito mais apropriado para a implementação computacional mas isso é história para depois e aí e aí e aí